A Prefeitura de Estrela anunciou os municípios e entidades sem fins lucrativos contemplados com projetos de cozinhas e padarias comunitárias. A Secretaria de Estado do Trabalho e do Desenvolvimento Social priorizou aquelas propostas com ações voltadas para capacitação profissional, produção de alimentos e geração de trabalho e renda à população em situação de pobreza extrema e insegurança alimentar. Estrela foi contemplada com uma padaria no valor de R$ 20 mil para o projeto social SEMAI do bairro Moinhos e uma cozinha no valor de R$ 14 mil para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. Desde o mês de agosto, os alunos do turno integral do projeto Saber Viver, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social de Cruzeiro do Sul, recebem semanalmente a visita e os conhecimentos da engenheira agrônoma da Emater RS Ascar, Carmen Françoise. A parceria visa o estímulo ao cultivo e principalmente o consumo de alimentos saudáveis por parte das crianças e suas famílias. Vários pontos da Avenida 28 de Maio, Rua 9 de Fevereiro e Rua 2 de Novembro, no centro da cidade de Santa Clara do Sul, recebem melhorias na pavimentação. Na presença de autoridades e comunidade escolar, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Encantado inaugurou as obras de ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI Pingo de Gente, no bairro Vila Moça. Para oferecer mais conforto, melhores condições de trabalho e abertura de novas vagas, a Secretaria investiu na construção de um novo berçário e fraudário, além da reforma de salas, instalação de novos sanitários e de um depósito para materiais.